Pode fazer o que quiser, até me machucar, transforma no meu coração Desde o momento que te vi, mas se eu não conseguir, vem me amar Várias queixas, várias queixas de você Estamos juntos e misturados, meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas, várias queixas de você Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados, meu bem, quero ser seu namorado O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor O swing do Lodú me leva como seu amor O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor O swing do Lodú me leva como seu amor Me leva amor, meu bem querer Me leva que eu sim fico louco com você Me leva amor, meu bem querer Me leva que eu sim fico louco com você Várias queixas, várias queixas de você O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados, meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas, várias queixas de você O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados, meu bem, quero ser seu namorado O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor O swing do Lodú me leva como seu amor O swing do Lodú me leva como seu amor O swing do Lodú me leva como seu amor Me leva amor, meu bem querer Me leva só você, só você, só você, várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo? Misturados, meu bem, quero ser seu namorado Eu quero ouvir Várias queixas de você O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados, meu bem, quero ser seu namorado Meu bem, quero ser seu namorado Meu bem, quero ser sua mãe do lado Foi em uma quarta-feira Como é que é? Saí pra te procurar Chamei a cidade inteira Mas cadê você? Cadê você? A cidade é grande As pessoas montam E eu por aí Ontem dia Oxalá Oxalá quem guia Oxalá quem te mandou Tanta volta pra nenhuma resposta 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 Nenhuma resposta Mais um punhado de folha sagrada Pra me curar, pra me afastar de todo o mal Para raio, pé de planta, raça, feixe, bate caminho, bate o li Para raio, pé de planta, raça, feixe, abre caminho, bate o li Saí pra te procurar, chamei a cidade inteira, mas cadê você, cadê você? A cidade é gronquinha, as pessoas não estão, e eu por aí, sem te encontrar Vou te guiar, oxalá, cadê? Oxalá, que guia Oxalá, quem te mandou Tanta volta pra nenhuma resposta Mais um punhado de folha sagrada Pra me curar, pra me afastar de todo o mal Samara, eu te amo Samanta Isabela, filma Isabela, eu te amo Você é linda Bate o rio Alô, Vitória Vitória Isabela, as mais lindas do Brasil Andei a cidade inteira Mas cadê você, cadê você? A cidade é grande As pessoas bonitas E eu por aí Sem te encontrar Abre os braços pra cantar Bahia Oxalá Oxalá Quem te mandou Tanta volta pra nenhuma resposta Tanta volta pra nenhuma resposta Tanta volta pra nenhuma resposta Nenhuma é bosta Mais um punhado de folha sagrada Alô, Giovana! Pra me curar Pra me afastar de todo mal Para a raiva, mete branca Beco! Beco drinks! O melhor drink de Salvador Beco drinks! Para raiva, mete branca Para a raiva, para afastar o mal Para afastar a inveja Para atrair o amor Para atrair o que for 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 É, família! O que for 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 Tchau, tchau.